Lava a roupa todo dia e a cueca do vovô. Eu acho que é mais ou menos assim. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do oitavo ano! E aí, tudo tranquilo? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma super aula de história. Vamos continuar falando sobre esse processo revolucionário francês. Na última aula, eu passei para vocês a segunda parte do vídeo sobre a Revolução Francesa, abordando ali o período onde a coisa começa a ficar terrível dentro do território francês. Você fez? Tinha ali um roteiro de perguntas para que você acompanhasse os principais pontos deste vídeo. Então, eu quero começar esta aula corrigindo com você este roteiro. Então, segue aí na correção e depois você volta para cá, para a nossa aula, para a nossa sala de aula virtual, para nós darmos continuidade. E o seguinte, hoje também você vai aprender o hino da França. Lava a roupa. Esse hino é maravilhoso. Eu acho que a letra não é bem essa, mas você vai aprender a letra de verdade no decorrer desta aula. Então, vai lá para a correção, depois você volta aqui e nós continuamos. Eu te conto um pouco mais sobre a origem deste hino bonito. Vai lá! Muito bem, galerinha. Vamos fazer aqui a nossa correção, então, dessas questões aí, desse roteiro que serviu para vocês analisarem a segunda parte do nosso documentário sobre a Revolução Francesa. Vamos lá, então? Olha só, são sete questões. Mas, como eu disse, o nosso objetivo aqui não é fazer, o meu objetivo não é fazer um grande questionário para que você fique ali buscando as respostas na internet. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você assista o texto e este questionário sirva para chamar a sua atenção. Lembra o que eu disse? Eu não posso estar junto com você neste momento, enquanto nós estamos assistindo este documentário. Então, eu vou destacar aí os principais elementos que eu preciso, que você fique atento para eles, para que você possa ter um melhor aproveitamento do vídeo, do documentário que você está assistindo. Então, veja bem. A primeira questão diz assim, o que era o amigo do povo? O que era esse amigo do povo? Amigo do povo, mas com certeza inimigo ferrenho da nobreza. Este amigo do povo é o jornal aí do Mará. Do Mará? Do Mará? Como é o francês, meu francês nórdico aqui? Esse jornal do Mará, ele era extremamente ácido nas suas críticas e tinha suas críticas dirigidas principalmente, ou quase que exclusivamente, ao primeiro e o segundo estado. Então, ele foi responsável por contribuir com a propagação de uma onda de violência dentro deste contexto da Revolução Francesa. Então, esse jornal dirigido pelo Mará. Quem eram as peixeiras e qual o seu papel na Revolução? Pessoal, fiz questão de fazer, de chamar a sua atenção para este ponto, exatamente por conta desta discussão que nós estamos fazendo nas últimas aulas, sobre a participação das mulheres dentro do processo revolucionário. Nós não podemos negligenciar. Durante muito tempo as mulheres não tiveram voz, não apareciam como agentes e elas tiveram uma função, tiveram uma participação bem importante dentro do processo revolucionário. Essas peixeiras aí, você percebe que quando o rei resolve mais uma vez... O rei não está ao contento da população. Mais uma vez, ali você tem uma grande festa, enquanto a população está passando fome. E você tem um protesto, um grande protesto dentro de Paris. E esse protesto, ele se dirige até o palácio. E dentro deste protesto, principalmente, vocês têm mulheres. E essas peixeiras eram mulheres que trabalhavam ali dentro do mercado, vamos chamar do mercado municipal, e muitas delas ali com facas em mão, né? Uma das entrevistadas dentro do documentário, ela disse que elas eram extremamente fortes, porque carregavam caixotes. Então você percebe uma participação intensa das mulheres na vida econômica da França, dentro deste momento também, ok? Então essas eram as peixeiras. E qual o seu papel dentro da Revolução? Elas atuaram de maneira direta, participando das manifestações, inclusive nessa manifestação que nós vimos ali, dentro do Palácio de Versalhes, quando a família real é quase que aprisionada e trazida para Paris. Elas estão diante do processo e agindo também com extrema violência. Questão de número 3. Quase dois anos após a família real mudar para Paris, em maio de 1791, Robespierre era uma figura importante. E que tipo de governo era utilizado na França? O governo, a partir de 1791, era uma monarquia constitucional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda na aula de hoje. A partir do momento em que você tem a Constituição ficando pronta, então aquele primeiro período ali da Revolução Francesa, o período conhecido como Assembleia Nacional, esse período da Assembleia Nacional Constituinte, vai de 1789 até 1791. Então são quase dois anos, cerca de dois anos, para que a Constituição fique pronta. A partir de 1791, então, vai ser um período curto, até 1792, você vai ter uma monarquia, mas essa monarquia é constitucional. O rei precisa governar seguindo a Constituição. Na prática, o rei não tem grandes possibilidades de governo, nesse momento você vai ver durante a aula. Questão de número 4. Que tipo de imagem Luís XVI fez surgir ao tentar fugir da França? Galera, quando ele tenta fugir da França, a imagem que ele passa é a pior possível. A imagem de um líder que está abandonando o barco. Alguém que é um traidor. É claro que os políticos da época fazem uma série de interferências ali para permitir que ele continue governando. Mas eu posso dizer que a batata dele já estava assando. Questão de número 5. Por que, diante da situação francesa, podemos dizer que a invenção da guilhotina foi um avanço? Você reparou nessa parte do vídeo? Os tipos de pena de morte que eram aplicadas neste momento eram terríveis. E é claro, o avanço de um povo, o desenvolvimento de um povo, ele não é instantâneo. Então dá para dizer que a guilhotina foi um avanço? No sentido de que, na cabeça destes homens, eles estão causando, apesar de estarem executando pessoas, apesar de estarem ainda levando adiante a pena de morte, eles estão causando menos sofrimento. E isso é fato. Tem uma parte que eu acho interessante ali, onde um dos professores que aparecem no vídeo, ele diz assim, olha, até onde se saiba, não causava dor. Embora ninguém nunca tenha voltado para contar. É óbvio, morreu, já era. Mas a morte era bastante rápida, ao contrário de muitos métodos de tortura que eram utilizados anteriormente. Então, por esse motivo, nós podemos dizer que a guilhotina era um avanço. Ali fala sobre os sans-clotes. Na aula de hoje, eu vou comentar um pouquinho mais sobre os sans-clotes também, logo na sequência, vocês vão ver. Mas, basicamente, eram grupos que faziam parte ali da sociedade francesa que não utilizavam os culotes. O que são culotes? Culotes são aquelas calças mais apertadinhas ali, que geralmente a nobreza, e os grupos mais ricos, utilizavam. Essas calças eram bem caras. Nem todos podiam comprá-la. Então, aqueles mais pobres não tinham culotes. Eles eram sem culotes, os sans-clotes. E esse grupo vai ser bem importante dentro desse processo. Ou seja, esses grupos mais pobres, essas camadas mais pobres, que não usavam os culotes, eles são fundamentais dentro desse processo revolucionário. Número 7. Qual o papel de Chalot Kodá na Revolução Francesa? Qual é o papel desta mulher? Ela entrou dentro da casa do Mará e simplesmente deu cabo à vida do nosso amigo jornalista. Ela é responsável pelo assassinato. Tem um quadro bastante conhecido que retrata este momento. Vou mostrar aí pra você. Olha só, esse quadro aí retrata bem este momento aí do assassinato do Mará. Ele aparece, inclusive, no documentário também. Dessa maneira, terminamos aqui essa parte de correção. Você segue com a nossa super aula de história. E aí, galera? Agora, corrigiu, tranquilo, fácil demais, não é? Esse roteiro tem como objetivo ajudar você a destacar os principais pontos. Agora, vem comigo, porque nós vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre a Revolução Francesa. E eu quero começar esta aula, mais uma vez, relembrando os tópicos que nós já vimos. Por quê? Dentro desta realidade de ensino remoto, todos nós, professores do CCM, estamos empenhados em ajudar você. E esse processo de revisão constante, de estar sempre relembrando aquilo que passou na aula anterior, aquilo que nós vimos na aula anterior, é importante pra que você consiga fixar e entender o conteúdo. E lembre-se, se você tiver alguma dificuldade, se você não entendeu algo muito bem, entre em contato comigo, me pergunta, porque eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu ia falar, ok? Eu ia falar, ok? Eu ia falar, certo? Eu sei, ok? Sei lá. É isso aí. Entendeu? Se você tiver dificuldade, entra em contato comigo. Galerinha linda, os feios também. Vem comigo, olha só. Quais são os antecedentes, os antecedentes da Revolução Francesa? Lembre-se, a França atravessa uma grave crise econômica. E essa crise é motivada por diversos fatores. Excesso de gastos, a não taxação do primeiro e do segundo estado. Lembra que a França ainda mantinha ali uma estrutura social muito feudal, com o primeiro, o segundo e o terceiro estado. E o primeiro e o segundo estado, claro, em nobreza, embora fossem extremamente ricos, não pagavam impostos. Isso aí comprometia a arrecadação do governo. Além disso, você tem ali uma série de outros fatores, como o envolvimento em guerras, que vão estar acabando com a economia ou dificultando a situação da economia francesa neste período. Galera, a Revolução começa quando o rei, ele resolve convocar, então, a Assembleia dos Estados Gerais. Lembre-se que eu disse pra vocês, na nossa última aula, na nossa aula ao vivo, eu disse que o objetivo do rei, com esta convocação, a Assembleia que não era convocada há mais de 175 anos. A ideia do rei aqui era legitimar a sua decisão. E qual era essa decisão? O rei não queria taxar o primeiro e o segundo estado. Por que isso? Porque o primeiro e o segundo estado eram extremamente influentes. Então, qual era a ideia do rei? Eu convoco a Assembleia dos Estados Gerais, não é? E aí eu faço uma votação e eu ganho essa votação. Por que ele ganhava sempre essa votação? Lembre-se que dentro da Assembleia dos Estados Gerais, o esquema de votação era por estado, e não pela quantidade de deputados. Então, embora o terceiro estado possuísse o número maior de deputados, no final das contas, os votos do terceiro estado só valiam um ponto. E aí você tem terceiro estado um ponto, primeiro e segundo estado votando juntos, dois pontos. Então, na cabecinha do rei, ele ia vencer aquela votação com tranquilidade. Ele só não esperava o quê? Que os deputados do terceiro estado se revoltassem contra aquela situação. Buscando agora uma discussão. É claro, eles estão ali sendo influenciados por aquelas ideias iluministas que nós estamos estudando desde o princípio do ano. Essas ideias falam sobre liberdade, falam sobre igualdade, falam sobre o fato de todos os homens terem os mesmos direitos. E aí o que acontece? Eles começam agora a dizer o seguinte, não, essa votação, ela não pode ser por estado. Ela precisa ser por pessoa. E isso aí acaba desagradando o rei. Nesse momento, o rei tenta aí dissolver essa Assembleia dos Estados Gerais. Mas, meu lindinho, minha lindinha, é tarde demais? Já era. Perdeu, playboy. Por quê? Os deputados se revoltam então agora e dizem o seguinte, ó, e quer saber? Está na hora de nós colocarmos um ponto final neste governo absolutista. Neste antigo regime. Lembre-se que durante esse período da Revolução os revoltosos vão usar esse termo para se referir ao governo absolutista. Antigo regime. Só relembrando de novo, o que é governo absolutista? É aquele governo no qual o rei controla o país, governa o país com poder absoluto. E neste momento, então, nós vamos destacar aqui as fases da Revolução. Por quê? Os deputados que estavam aqui, eles se revoltam, se rebelam e dizem o seguinte, vamos criar uma Constituição. O que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de regras, um conjunto de leis, eu já disse isso anteriormente, um conjunto de regras, um conjunto de leis que regem um país. Então, a partir do momento em que existe uma Constituição, o governante precisa conduzir o seu Estado seguindo as normas daquela Constituição, seguindo aquelas leis que estão propostas ali nesta Constituição. Entendeu? É isso que eles querem fazer a partir de agora. Você acha que o rei vai aceitar? Não vai aceitar muito bem. Olha só, galera, esse período aí, em que os deputados estão reunidos para criar essa nova Constituição, vai de 1789 a 1791. E é considerado aqui, então, a primeira fase da Revolução. Quais são os principais eventos que ocorrem neste período? Bom, eu disse pra vocês que o rei tenta impedir, não é? Ele tenta, mas não consegue. A população está revoltada. A população está nervosa. E a população se organiza. A população pega em armas para defender esses deputados que estão lá. Por quê? A população entende que estes deputados estão ali como seus representantes e que irão criar leis que possam, de alguma forma, beneficiá-los. Então, nas ruas de Paris, as pessoas se organizam, as pessoas se ajudam mutuamente, começam agora a se armar, invadem ali alguns arsenais que existem dentro de Paris, como o arsenal dos inválidos. Tomam armas e então partem para a Bastilha. ali na Bastilha. 4 de julho de 1789 marca, então, a tomada da Bastilha, que oficialmente representa o início da Revolução Francesa, quando a coisa pega fogo de fato. Essa revolta que acontece dentro da cidade de Paris, ela se espalha pelo campo. Muitos camponeses agora se revoltam contra os nobres e este período fica conhecido como o período do grande medo. E este medo assusta, inclusive, os deputados, que tentam acelerar ali o processo e acabam já instituindo algumas leis antes mesmo de concluir a Constituição. Então, eu destaquei aqui três pontos principais para você. Olha só, primeiro, eles abolem os privilégios feudais. Então, este é o primeiro ponto. Aquele privilégio que a nobreza, aquele privilégio que o clero possuía desde o período feudal, ele está agora extinto. Nobreza e clero terão de pagar impostos, entre tantos outros privilégios que possuíam e deixam de existir a partir deste momento. Segundo ponto, o confisco e a nacionalização dos bens da igreja. O que isso significa, galerinha? Significa que todos os bens que a igreja possuíam são confiscados. É muita coisa, é muita riqueza que pertencia ao clero e agora não pertence mais. pertence ao governo francês que toma para si essa riqueza. Então, você repara que daria para dizer que a economia francesa tende a melhorar com essa quantidade de propriedades e de riquezas que é tomada da igreja. Um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas eu quero destacar, é a instituição do Estado laico, ou seja, uma separação entre a igreja e o Estado. Porque, pessoal, não se esqueça que durante todo o período feudal, a igreja e o Estado estavam unidos e a igreja tinha uma grande influência sobre a política. A partir deste momento, dentro da França, essa influência, ela vai desaparecer. porque o Estado e a igreja devem ser duas coisas separadas. A igreja não deve influenciar nas decisões políticas do Estado. Terceiro ponto, a declaração dos direitos universais dos homens. Aqui, homem é visto como, de maneira, o próprio nome diz, universal, representando toda a humanidade. Só que é o seguinte, você se lembra que na última aula, na nossa aula ao vivo, eu apresentei para vocês a Olan de Gouger. Lembra? Lembra disso? Essa mulher, ela vai criar ali os direitos universais das mulheres. Por quê? Quando ela analisa o documento que foi apresentado pela Assembleia Nacional Constituinte, ela não se vê representada. E ela diz o seguinte, olha, esses direitos universais são importantes, são um grande avanço, mas não contemplam algumas necessidades básicas das mulheres. E, galera, as mulheres participavam intensamente, participaram intensamente do processo da Revolução. Você viu no vídeo que nós acabamos de corrigir as questões, as peixeiras ali, entre outras mulheres que participaram de maneira ativa. Lembra do Mará? Quem foi que resolveu o problema do Mará? Então, as mulheres tiveram sim uma participação bem importante, de grande destaque. E por que elas não eram contempladas? Nós vivemos ainda, neste período, em uma sociedade extremamente machista. E você vai perceber que vai demorar muito tempo ainda para que as mulheres possam ter, de fato, os seus direitos, os seus interesses contemplados. Mas aqui, vale a pena destacarmos que algumas coisas importantes acontecem neste período. Como garantir o direito à vida, à liberdade, garantir o direito da instituição de grupos políticos e destacar que estes grupos políticos têm, como grande objetivo, defender os direitos universais. Então, quando você percebe um grupo político que está buscando algo que é contra esses direitos, contra a democracia, contra a liberdade, esses grupos políticos, eles estão indo, eles estão sendo incoerentes. Porque todo grupo político, ele deve, na visão da declaração dos direitos universais do homem, devem defender esses direitos. Entre outros, o direito à vida e o direito à liberdade. Legal? Seguindo aqui, então, pessoal, nós vamos entrar na segunda fase, na monarquia constitucional. A monarquia constitucional, ela vai passar a existir a partir do momento em que o grupo da Assembleia Nacional Constituinte termina os seus trabalhos. Então, eles terminam, tem agora uma constituição, e eles vão apresentar essa constituição para o rei. Só lembrando um detalhe importante, que eu esqueci de mencionar aqui, eu vou voltar, em 1791, o rei tentou fugir. Lembra? O rei tentou fugir. Isso não pegou muito bem, e ele já começa ali a ver a sua imagem sendo desgastada. E por que o rei tenta fugir? Exatamente porque ele não quer governar tendo, assim, as suas mãos amarradas por uma constituição. Porque é exatamente isso que a constituição irá fazer. A constituição irá limitar o poder do rei. Ele só pode fazer aquilo que está expresso naquele conjunto de lei. Pessoal, esse período, então, como eu disse, dura de 1791 até 1792. Repare que é um período muito curtinho. Por que isso acontece? Porque o rei vai tramar para tentar acabar com essa transformação. Lembra? Antes aqui, deste momento, antes de 1789, o rei governava de forma absoluta. A partir de agora, ele deve governar seguindo a constituição. Por isso, uma monarquia, ou seja, ainda mantendo a presença do rei, mas uma monarquia constitucional. Destaca-se, nesse período, a atuação do jornalista João Paul Mará. Você viu no vídeo. Lembra do Mará? Extremamente ácido nos seus comentários, principalmente contra a nobreza. Também aqui, muito influenciado pelas ideias iluministas. A gente vai falar sobre o Mará um pouquinho mais adiante. Pessoal, eu quero destacar um termo. destaca aí no seu caderno. Quero que você destaca esse termo, sans-culottes. Esse termo, sans-culottes, vai aparecer diversas vezes quando você estiver lendo algum material, assistindo alguma aula, enfim, sobre a Revolução Francesa. Quem são os sans-culottes? Bom, o termo sans-culottes, em francês, quer dizer sem culotte. E o que é esse culotte? Culotte é essa roupa que você está vendo aí, a parte de baixo, essa calça mais apertada, com essa meia. Isso aí se chama culotte. A nobreza e os mais ricos utilizavam esse tipo de vestimenta. Você vai perceber, em diversos filmes, documentários, desenhos, quadros, que sempre a nobreza, os personagens mais ricos, são representados com esse tipo de vestimenta. Então, o que acontece? Uma parte da população de Paris não tinha dinheiro para comprar isso aí, que era muito caro. E uma outra parte, então, resolve agora se desligar dessa imagem. Eles não querem usar esse culotte, exatamente por estar associado a uma nobreza decadente. Então, os sans-culottes nada mais são do que aqueles que utilizam calças mais largas, como você pode ver nessa imagem que está aparecendo aí para você. Ok? Então, é este grupo que vai estar lutando em Paris. de maneira intensa contra a invasão que acontece em 1792. Em 1792, a Prússia e a Áustria invadem a França. Por que isso acontece, professor? Porque a Prússia e a Áustria também tinham ali, dentro das suas fronteiras, um estilo de governo chamado de Antigo Regime. Ou seja, também era um governo absolutista. E os governantes dessa região, eles estavam com medo das consequências daquilo que poderia vir da Revolução Francesa. E se essas ideias passassem, transcedessem ali as fronteiras da França e chegassem aos seus reinos? Então, o objetivo aqui de Prússia e Áustria, lembrando que a Prússia, galera, é um estado germânico que no futuro vai dar origem à Alemanha. A Prússia e a Áustria, então, tentam invadir a França para acabar de vez com esse processo revolucionário. Deu certo? Não deu. E pra piorar, o rei é acusado de traição. Por que? Os principais líderes ali da Revolução entendem que ele estava tramando, que ele tramou o tempo todo. Junto com alguns nobres que fugiram, conseguiram fugir da França para que essa invasão ocorresse. Ele é acusado de traição. E o que vai acontecer com o rei é um problema. A gente vai ver isso na sequência. Mas pra fechar, na próxima aula eu vou te contar o que acontece com o rei. Mas nessa altura do campeonato, você já sabe. Mas para fecharmos essa aula, eu quero que você faça a questão da página 57. E nós vamos ouvir este hino. La Marseillaise. La Marseillaise. A Marseillaise. É o nome do hino francês. Recebe esse nome porque essa canção ela foi composta neste período revolucionário. E ela acabou se espalhando por toda a França, principalmente a partir dos combatentes que eram originários da região de Marseilla. Então eles cantavam isso por onde iam o tempo todo. E a música acabou ficando então identificada com os soldados daquela região. Por isso recebe o nome. La Marseillaise. E é o hino nacional da França. Então o hino francês, a bandeira francesa, surge exatamente dentro deste contexto da Revolução. Você vai fazer essa atividade. Eu vou colocar para você aqui o hino para você poder curtir esse hino. Olha, olha, é bonito, gente. É bonito. Eu tenho que dizer que este hino é lindão. Ouve o hino e faça a questão da página 57. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Fez aí o exercício, ouviu o hino, conseguiu interpretar qual é o objetivo então dos autores quando eles escrevem este hino. Este hino você tem que lembrar que foi feito nesse contexto de invasão de Prússia e Áustria ao território francês. E é uma verdadeira convocação a cada cidadão francês para pegarem armas e defender o seu território. O objetivo é esse, instigar ali nas pessoas esse nacionalismo, esse sentimento de defesa do território. E a questão número dois, que está aparecendo aí para você, pede para pesquisar outros símbolos e outras coisas que acontecem, que surgem dentro desse contexto revolucionário. Então, como eu disse, a bandeira da França surge neste momento, tem o calendário revolucionário que eu vou falar um pouquinho mais para vocês nas próximas aulas também. Ok? Então a gente pode destacar o hino francês, a bandeira francesa e o calendário revolucionário. Galera, ficamos por aqui, paramos por aqui e na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade, vendo aí as próximas fases da Revolução Francesa e o rei que perde a cabeça. Beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes aonde quer chegar O que quiser, tudo alcança, basta acreditar Novos tempos de mudança, com o pé no chão Mergulhando nos estudos, acha a solução O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério Siga a correnteza, dá certeza de um futuro melhor